Você é conhecida por todo mundo na rua Eu bem mais discreto, um cara de poucos amigos Quem me conhece é porque via do seu lado Seu namorado, mas a gente terminou É bem aí que o jogo vira Por questão de respeito E quem quer pegar o ex da bonita Como eu vou ter privacidade Se você priva a cidade Das minhas maldades Do jogo até tarde Eu saio pra jogo e só voto no empate Como eu vou ter privacidade Se você priva a cidade Das minhas maldades Do jogo até tarde Eu saio pra jogo e só voto no empate Como eu vou ter privacidade Você é conhecida por todo mundo na rua Eu bem mais discreto, um cara de poucos amigos E quem me conhece é porque via do seu lado Seu namorado, mas a gente terminou É bem aí que o jogo vira Por questão de respeito Ninguém quer pegar o ex da bonita Joga a mão e vem Como eu vou ter privacidade Se você priva a cidade Das minhas maldades Do jogo até tarde Eu saio pra jogo e só voto no empate Como eu vou ter privacidade Se você priva a cidade Das minhas maldades Do jogo até tarde Eu saio pra jogo e só voto no empate Como eu vou ter privacidade Das minhas maldades Do jogo até tarde Eu saio pra jogo e só voto no empate Como eu vou ter privacidade Muito obrigado por estar ali